Alô? Ô, Paula! Preciso da sua ajuda aqui. Não dá agora, tô comprando roupa. Tá, se apressa e venha logo. Mas eu não tô achando. Como assim não está achando? Eu não tô achando, só tem sopa. Como assim só tem sopa? É porque só tem sopa. Porra, você então saia do corredor da sopa. Tá bom, não precisa gritar comigo. Só mais sopa. Como assim só mais sopa? Só tem sopa aqui. Então vai pro outro corredor. Só mais sopa. Então onde que você tá agora? Eu tô na sopa. Como assim você tá na sopa? É porque eu tô na sopa. Em qual loja você tá? Eu tô na loja de sopa. Por que você tá comprando roupas da loja de sopa? Ah, se ferrar. É uma dublagem da Lua Cacete Produções. Opa, você aí. Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu? Onde você pode doar R$2,50. Isso ajuda demais. Valeu!